olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic mais uma vez vamos dar uma nobada aqui em free fire free fire na última vez fiquei sem conexão e acabei tendo que sair do jogo vamos ver se agora vai dar certo lembrando que eu sou bem noob então não espere que vai se vai vir uma partida extraordinária ó tem nego matando nego já hein vamos lá pô até agora eu nunca fiquei em primeiro lugar nesse jogo aqui cara ver o que tem aqui opa parece que ele tá com um pedaço de abóbora no joelho vou pegar uma arma aqui que tem municione deixa eu ver o que mais tem aqui no loco aí em cima deve ter mais alguma coisa vamos dar uma olhada lá tem uma bolsa pelo jeito mesmo memo tem mais uma que que isso aqui tem uma mira e aí 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 Sem querer, mano, passando fogo aí, louco Uma granada Deixa eu ver onde é que é a granada aqui Cinco É hora de perigo, velho É hora de perigo É hora de perigo Ou se a gente acha alguém pra matar aqui Ou pra morrer também, sei lá E aí E aí E aí E aí A casa tem bastante agora, acho que já tem alguma coisa Nada que interessa Vai ver também, pula Opa E aí 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 O cara O cara morreu na minha frente Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Cadê você? Filho da mãe Filho da mãe Ai Que merda Vai estar bem equipado Filho da mãezinho Rapaz Isso aí galera Não foi dessa vez que a gente Posso não matar nenhum, cara Puta que pariu Agora você tem que dar um joinha aí, né Pra ajudar nós Levantar a moral que tá Tá foda, hein Até o próximo então